O jogado pelas ruas, chonado, bebendo assim O coração tá machucado, a vida tá condenada Meu Deus, tenha dó de mim Meu Deus, meu Deus O jogado pelas ruas, chonado, bebendo assim O coração tá machucado, a vida tá condenada Meu Deus, tenha dó de mim Meu Deus, meu Deus Noite passada eu liguei Ela não quis atender Sei que ela tá magoada Me pegou com a empregada Fazendo amor por você Meu Deus, meu Deus Meu Deus, noite passada eu liguei Ela não quis atender Sei que ela tá magoada Me pegou com a empregada Fazendo amor por você Meu Deus, meu Deus Ela não quer mais viver Ai, meu Deus O que é que eu vou fazer? Ai, meu Deus Não consigo te esquecer Minha vida é você Só faço amor por você Eu estou aprendendo Ai, meu Deus De fazer isso com ela Ai, meu Deus Você sabe a carne é fraca Minha empregada tá bem falta Eu fiz amor por fazer Ei, meu Deus Por isso Ele está?